Isso conquista qualquer mulher. Gente, não é sensacionalismo, mas óbvio que é um pouquinho de sensacionalismo porque sempre tem as casadas e as que não vão te querer nem pintado de ouro. Mas, meu amigo, se você tiver uma chance dessa mulher te querer, essa chance vai estar nesse vídeo. E, meninas, comentem se vocês concordam, se vocês discordam, o que vocês pensam sobre isso, mas acho que a mulherada vai concordar. E acho que até uma marada vai concordar comigo nesse vídeo também. Gente, o que conquista qualquer mulher em que os homens estão se esquecendo disso? Porque é muita ansiedade, é muito, como que diz que vocês falam? Queimar largada. É muita queimação de largada e aí o que acontece? Vocês não ganham o que vocês querem. Gente, primeiro, um parênteses meio óbvio, mas também tem muita gente que esquece. Eu não estou falando nesse vídeo de checho casual, entendeu? Porque pode até ser, mas assim, sem conexão, vamos dizer assim, sem nada. Aí é melhor você pagar uma profissional, gente, porque senão fica muito estressante para a mulher, tá? A não ser que você já, que nem a galera do Tinder lá, já coloca lá o que você quer, a mulher quer aquilo também, e vocês vão lá e combinam. Agora, se você quer sair com uma mulher normal, vamos dizer assim, ou seja, a maioria das mulheres, comentem aqui, meninas, elas querem ali saber quem você é. Não necessariamente ela quer namorar com você, ela quer casar com você, mas ela quer saber com quem ela está mexendo. E aí o que acontece? Que tem muito homem fazendo, queimando largada. O cara está muito ansioso. Gente, tem muito homem hoje em dia que ele está saindo com a mulher, ele nem saiu com a mulher. Nem ele sabe se ele quer mulher. Tipo assim, nem ele viu a mulher pessoalmente, não viu ser tão bonita ali quanto ele pensava que era, ser tão legal quanto ele pensava que era, enfim, os critérios ali do cara. Nem o cara viu e o cara já está querendo que a mulher dê garantias de que, sei lá, eles vão ficar, de que eles vão, porque se não tiver garantia, tem homem, gente, que nem sai com a mulher. Claro, é um direito da pessoa, é um critério da pessoa, tipo, problema da pessoa, mas é um homem que com certeza vai perder muitas experiências bacanas. E isso, independentemente do homem estar procurando uma namorada ou não. Porque o que é que conquista, gente, qualquer mulher? E eu acho que o homem também vai concordar com muitos pontos ali sobre o vice-versa. É a naturalidade. Então, gente, as coisas elas têm que fluir naturalmente. Você não pode querer uma garantia. Então, por exemplo, muito prático de um cara, assim, que me conquistou, assim, que eu fiquei, gente, ele botou até um pouco em xeque ali a minha demissexualidade. Aí vocês colocam se vocês querem um vídeo aí sobre demissexualidade ou não. Mas acho que todo mundo sabe sobre isso já, né? E, gente, o cara veio aqui, inclusive não é brasileiro, mas, gente, tem muito brasileiro, que é assim também, sabe? Esse é um dos motivos que eu, inclusive, comecei a dar chance mais pra estrangeiro. Porque, em geral, eles são mais tranquilos, mais calmos. Digo, chance até de amizade, sabe, gente? Não precisa ser necessariamente, nossa, um date, tá? Isso aqui vale pra tudo. Mas, enfim, esse cara, ele veio aqui. Gente, o cara foi muito educado. Lembro, adapte por causa de vocês, porque é o que eu sempre falo em consultoria. A sua história nunca vai ser igual a minha, igual da outra pessoa, igual de ninguém. Não vai ser idêntico o que eu tô contando aqui pra vocês, na vida de vocês. Mas a lógica, vocês são inteligentes. Então, captem a lógica. O cara tava em Balneário, Camboriú, e eu moro em Floripa, como vocês sabem. É perto! É, mas não é, entendeu? E ele mora em Portugal. E aí, tava viajando aqui no Brasil. E, gente, foi muito massa. Porque eu falei, gente, esse cara vai dar um vídeo pra ensinar um monte de homem. E, tipo, sabe, conseguir mais o que vocês querem, gente? Claro, que use com boa intenção, senão volta pra vocês, né? A gente é maduro. Não vai usar isso pra machucar alguém. Seja bem intencionado. Fale ali pra pessoa o que você quer. Mesmo que você queira, só frunfada. Aí, você conta. Por isso que eu falo, adapte. Pegue o que você acha que faz sentido. E isso daqui não faz sentido, porque não é o que eu busco. Aí, você avisa lá pra pessoa que você buscou, não. Mas a essência é. Aí, ele tava lá em Balneário Camboriú. E eu moro em Floripa. E aí, ele gostou de mim, né? E aí, foi muito massa. Que eu peguei, eu não lembro, gente, exatamente quantos dias ele ainda ia ficar no Brasil. Acho que três. Ou quatro. Aí, eu peguei e falei assim, mas acho que três. Eu falei assim, ah, você já tá indo embora. Então, não, não, né? Enfim. Aí, a gente meio que conversou que não daria tempo de se conhecer, né? Foi meio que eu que quis dizer isso pra ele. Aí, ele falou, não. Eu posso te conhecer amanhã. Eu posso ir aí amanhã. E aí, eu pensei assim, ah, não tenho nada a perder, né? Eu pensei, não, vem aqui sim, amanhã e tal. É nóis, né? Pensei que o cara nem vinha. Gente, isso também é muito legal. Tenha sempre palavra. Porque hoje em dia, eu vejo muito isso em consultoria. As pessoas marcam as coisas. Já aconteceu isso comigo também. Não é nem só de date, gente. É de amizade. Isso, eu também posso fazer um vídeo se vocês quiserem. Você marca com o teu amigo, com o teu date, com o teu ficante. Ah, amanhã, seis horas. Você some, você não aparece, você não dá satisfação. Gente, isso é de um desrespeito tremendo. Mas, enfim, eu pensei, ah, vai que nem aparece, né? E aí, ele mandou já mensagem de manhã falando que já estava vindo aqui pra Floripa. Aí, beleza, estava vindo e é isso. E aí, quando ele chegou aqui, que a gente foi conversando, a gente foi falando sobre as coisas, né? Ele pegou e falou assim, nossa, resumindo nas palavras dele, que ele ia vir aqui pegar um Uber. E não tinha Uber pra cá, né? Que topasse fazer a viagem, porque às vezes é muito trânsito. Quem mora por aqui sabe, né? E vira, sei lá, uma viagem de uma hora, uma hora e pouco, pode virar três horas. E ele falou também que chegou a oferecer 400 reais pro Uber, que seria bem mais caro do que o Uber normal ali. Ele cobraria pra vir pra cá. O Uber também não quis nada. E aí, ele foi pra rodoviária e ele pegou o ônibus. Gente, isso daí já começa com os tabuleiros. Às vezes, assim, cara, esse cara é esforçado. O cara veio de busão. Aí, depois que ele veio de busão, ele pegou o Uber. Enfim, e aí foi me falando, sabe? Que se estava atrasado, se não estava. Gente, foi de um respeito muito grande. Porque tem gente, como eu falei, que marca e nem aparece. Ou então, chega atrasado. Isso também acontece demais, gente. Meu Deus do céu, a pessoa marca, tipo, uma hora, mas chegou duas da tarde. É horrível. Enfim, aí o cara foi muito respeitador dessa questão de horário, de dar satisfação. Enfim, de respeito ao próximo. Quando ele chegou aqui, gente, em Floripa, foi muito massa. Porque você vê a pessoa legal, assim, aí eu já vi que era bonitão, altão, gente boa. Eu pensei, uuuh, já está vindo bem aí. Pelos motivos que você já sabe, né, gente? Porque personalidade, beleza, vai embora, né? Até pra quem gosta de beleza, sabe disso. Personalidade e o charme é mais importante ainda do que beleza. E aí aquilo ali foi dando um charme ali pro cara, enfim. Aí a gente foi pra praia. Não ficou essas coisas, sabe? De, ai, vamos ali pra tua casa, vamos pra não sei o que, vamos pra mim. Que essas coisas também, gente, já atrapalha muito vocês conseguirem o que vocês querem. Porque já bota muita pressão. Tanto que em consultoria, gente, os caras que eu converso, que mais, assim, conseguem o que eles querem com as mulheres, alto falar, sendo honesto, enfim. São os caras que mais deixam as mulheres livres. Que não pressionam. Que não fica, tipo, ai, vou pra sua casa, você vai na minha. Sabe, leva a mulher ali pra passear. E sem expectativa de que vai rolar alguma coisa. Porque às vezes nem rola naquele dia, gente. Mas depois quando rola vai ser incrível. Sabe? E também, quer pra nós, nunca é bom você conseguir uma coisa que você pressionou. Isso que eu também acho que as pessoas têm que pensar. Aí você quer, sei lá, furunfada. Mesmo que a mulher também queira isso, A mulher, ela vai querer ali um te conhecer, um sair, um saber ali, sabe? Às vezes não acontece naquele dia que nem eu falei. Mas quando acontece é massa. E se nunca acontecer, gente, tudo bem. A gente pode ficar triste, né? Tanto o homem quanto a mulher. Mas que bom que você não teve que forçar alguém. Você não teve que exceder limites ali da outras pessoas. Você teve respeito com a outra pessoa. Acho que isso é crucial. Enfim. E aí a gente foi pra praia e ele já, sabe, já foi agilizado. Mulher gosta de homem assim, né? Já foi lá, já pegou o banco pra gente sentar, já pegou o guarda-sol. A gente já foi conversando. Entende? Aí o cara foi me passando tanta, 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 tanta confiança. Porque ele falou assim, não, gente, eu vou chamar esse cara, né? Pra ir lá pra minha casa, sabe? Não precisa ser necessariamente pra isso que vocês estão pensando. Então, assim, é uma pessoa confiável. E como ele não tinha lugar aqui, né? Que tava em balneário, eu pensei, poxa, o cara é confiável. Não vai fazer nada, não vai forçar nada. O famoso não vai fazer nada que eu não queira, né? Literalmente. E ele ainda falou assim, não, acho que é melhor ficar no hotel. E os seus vizinhos, e o que que eles vão pensar, não sei o que. Eu pensei, gente, eu pensei, gente, acho que muita mulher ia falar assim, não, agora que você vai pra minha casa mesmo, sabe? Você é muito, tipo, massa. E já aquele que fica, sabe, forçando. Ai, vamos lá. Ai, sabe, vamos só conversar. Vamos ver um filme. Às vezes as mulheres até caem nisso, porque elas querem cair. Ou então, por livre espontânea pressão, que de qualquer jeito não é legal. Mas o resumo desse vídeo, gente, a gente é amigo até hoje. A gente ficou brother até hoje, porque foi uma relação, assim, sabe, de respeito, de compreender o outro, de botar o outro no, sabe, respeitar o tempo do outro. Que nem eu falei, foi até massa, porque a pessoa demossexual, ela transa, pode ser em um primeiro encontro. Mas é raro, porque a pessoa demossexual precisa de uma conexão, né? Que é o meu caso. Então, se vocês quiserem, eu até gravo um vídeo sobre isso. Mas foi muito, assim, muito interessante, assim. Você vê que a lição, assim, um cara desse, com certeza, ele consegue, tipo, muita coisa. Até em um primeiro encontro com muita gente. Comigo, se vocês quiserem, eu conto sobre a homossexualidade. Se esse conseguiu alguma coisa ou se não conseguiu. Mas o que importa é que ele conseguiu, assim, muita coisa de mim que outros homens não conseguiriam. De, tipo, assim, o tempo que eu dei pra ele, a disponibilidade que eu dei pra ele. A gente ficar amigo até hoje, independentemente de qualquer coisa, assim, que tenha acontecido ou tenha deixado de acontecer. A gente ali se entendeu. E aí eu pensei, gente, já pensou se os homens, todos os homens, tivessem essa empatia com o próximo, se colocar no lugar ali da mulher, pensar, assim, pô, talvez a mulher não se sinta bem, pô, ali a mulher tem vizinho, pô, a mulher não sei o quê. E, independentemente do que você quer com ela, é só assim, gente, é um ser humano com outro ser humano. Às vezes a gente pensa assim, ah, é casual, aí eu não quero namorada. A gente acha que isso é motivo pra dar desrespeito pra outra pessoa. Às vezes você pode gerar um trauma psicológico ali na outra pessoa. E eu, Luísa, não quero ser responsável, independentemente do meu objetivo com aquela pessoa em específico, em causar traumas, né, na mente de ninguém, na vida de ninguém. Eu quero ser aquela pessoa que, tipo, meu, conhecia aquela menina, mesmo que tenha sido só aquele encontro, a gente teve um papo massa, a gente riu, a menina não me forçou nada, porque às vezes a mulher também força o homem em algumas coisas, né, outros motivos, mas, enfim, às vezes força. E a gente tem que, pelo menos, causar aquela boa impressão, assim, não pra causar uma boa impressão, mas, tipo, pô, eu fui legal ali na vida de alguém. Então, gente, qual que é o resumo do vídeo? Que isso conquista qualquer mulher. Seja leve, não seja ansioso, não queira, assim, pré-estabelecer ali resultado, sabe? Aí eu vou sair e aí tem que ser assim, 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 assado. Gente, deixa um pouquinho aberto, deixa pro universo ali um pouco, confia no fluxo, sabe aquele negócio ali? Entrega, sabe? Entrega, porque na pior da pior da pior das hipóteses, você vai ter um momento muito, muito agradável. E você vai conquistar aquela mulher a ponto de, mesmo se você não fizer o tipo dela, você pode até vir a fazer. E se mesmo assim você não, de tanto conforto ali que você deu com aquela mulher, sabe? Gente, a gente gosta de energia. Quando você vê homem ou mulher uma pessoa com energia boa, energia leve, uma pessoa que não te força, o que você quer? Você quer ficar mais e mais perto da pessoa. Então, inclusive, isso é uma chance pra caso a mulher não tenha gostado de você, ela vira até a gostar pela sensação que ela sentiu, entende? Então tem até uma chance ali de você dar um revertrese ali na história de uma maneira positiva, uma maneira saudável, que não é aquela maneira de forçar, de manipular, sabe? Essas coisas ali que muita gente faz. E se ela já tá te querendo, você vai conquistar ela mais ainda, sabe? Então é isso, gente. Trate as mulheres como você gostaria que tratasse a sua filha. Respeita, seja legal, seja gentil, sabe? Não fica ansioso ali por resultado, não, sabe? O melhor vai vir. E se não vier, vira lição e pelo menos você não traumatizou ninguém e também não ficou se sentindo um bosta. Porque quer pra nós, gente? A gente também se sentiu um bosta quando a gente sabe que a gente conseguiu uma coisa na base da pressão, né? No fundo, no fundo, é aquela vitória sem honra. Então assim, não é bom pra nenhum dos dois lados. E enfim, e é isso. Se você assistiu até aqui, comenta roxuda. Porque eu acho que é a primeira vez que eu apareci de roxa. Não, é lilazuda, né? Lilazuda. Acho que é a primeira vez que eu apareci de lilás, né? Vocês gostaram de lilás em mim? Coloca sugestão para os próximos vídeos, sugestões de temas, a opinião de vocês sobre esse vídeo. E não se esqueça de ativar as notificações e comentar pro YouTube saber que você quer receber mais coisas minhas, que você gostou do meu trabalho, que você tá me motivando a postar mais. Um beijo, um queijo e tchau. Um beijo, um queijo e tchau.